Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade na nossa elefoa Eloá pra gente dar de companhia pro nosso elefantinho Horácio, que já tá pronto esperando que a gente conclua, tá certo? Vamos lá então? Vamos fazer agora as patinhas traseiras, né? Os pezinhos dele e depois as patinhas dianteiras, que seriam as mãozinhas, tá certo? Então, pessoal, então, agora a gente vai fazer a patinha traseira, que é essa aqui, ó. Ela é maiorzinha do que a outra, tá? Então, vamos começar aqui com o nosso anel mágico e vamos colocar oito pontos baixos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Fecho o meu anel mágico. Vou aqui no meu primeiro pontinho. E vou fazer um aumento em cada correntinha. Eu vou totalizar aqui no final 16 pontinhos baixos, tá? Dezesseis, pessoal. Vou chamar ele um pouquinho aqui do meu fiozinho. Já vou pegar aqui o primeiro ponto pra minha próxima carreira. E esse aqui eu já marco com o meu marcadorzinho aqui. Então, agora vai ser um ponto que eu já tenho, um ponto baixo e um aumento. Vou fazer isso em toda a minha volta e já volto com vocês. Terminei aqui, tá, pessoal? Então, aqui eu fiquei com 24 pontinhos. Agora, nós vamos pegar apenas na alcinha de trás. Esse é o meu primeiro ponto. Eu vou ter que finalizar aqui, eu vou ter que ter os 24 pontinhos, tá? Só o pontinho de trás, que é pra ficar com essa parte retinha da patinha, tá? Então, é só a correntinha, a alcinha da corrente de trás. Certo? Eu vou fazer toda a minha volta e volto com vocês. Terminada essa minha carreirinha, né? Pegando na alcinha de trás. Certo? Eu vou fazer o primeiro ponto da minha nova carreira. E vão ser 11 pontos baixos e uma diminuição, certo? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontinhos baixos. Ele vai virando assim, fechadinho, pessoal. A gente vai desvirando ele pra fora, tá? Então, 11 pontos baixos e uma diminuição. Vou até o meu fim aqui, que vão ter 11 correntinhas, tá? Então, são 11 correntinhas, 11 pontinhos baixos, perdão. Uma diminuição e 11 pontos baixos. Eu vou até o finalzinho aqui e já volto com vocês. Fiz os meus 11 pontinhos. E agora, eu fiquei com 23 correntinhas no total. Então, aqui eu marco o meu primeiro ponto da minha próxima carreirinha. Que serão apenas pontos baixos em cada correntinha, sem aumento e nem diminuição. Certo? Só pontinhos baixos nas minhas correntinhas de base. Eu vou assim até o final e volto com vocês. Cheguei no finzinho dessa minha volta toda, em ponto baixo. Eu totalizei 23 correntinhas, certo? E agora, aqui, o meu primeiro ponto vai ser já direto uma diminuição. É uma diminuição. Vai ser o meu primeiro ponto, essa diminuição. E 21 pontinhos baixos. E eu, contando com a minha diminuição, totaliza 22 correntinhas, tá? Então, eu vou aqui até o final, fazendo essas minhas 21 correntinhas. E já volto com vocês. Concluir, pessoal. E eu fiquei com as 22 correntinhas, né? Eu vou fazer o meu primeiro pontinho. Dessa próxima carreirinha. Que será toda em ponto baixo, sem aumento e nem diminuição. Então, vai dar as mesmas 22 correntinhas aqui em cima, certo? 22 pontinhos, né? Tá certo? Vou assim até o final do meu círculo da patinha, e já volto com vocês. Terminei, pessoal. Já vou fazer o primeiro pontinho da minha nova carreirinha. Marcando aqui. E agora, nós vamos fazer dez pontos baixos e uma diminuição. Eu já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. Dez pontinhos baixos. E uma diminuição. Certo? Eu vou seguir fazendo aqui os outros dez pontinhos baixos, que vão encerrar a minha voltinha. E já volto com vocês. Voltei, pessoal. Nessa carreirinha que eu acabei de fazer, eu fiquei com 21 correntinhas. Que eu marco o meu primeiro ponto da carreira que a gente vai iniciar. Que será todo em pontinho baixo, nos 21 pontinhos de base. Então, eu vou fazer toda a minha voltinha da patinha, fazendo pontinhos baixos. 21, certo? Já volto com vocês. Fiz a volta, pessoal. Vou tirar aqui o marcador do primeiro pontinho. E aqui, a gente vai começar agora, pessoal, nessa, bem no iniciozinho, fazendo uma diminuição. E essa é a minha primeira diminuição no meu primeiro pontinho. Eu vou pôr o meu marcador, né? Já que a diminuição foi o meu primeiro ponto. E eu vou fazer 19 pontos baixos, que com esse da minha diminuição, fecham em 20 correntinhas em cima. Certo? Vou fazendo, normalmente, pontinhos baixos. Vou fazer até o finalzinho da minha volta. E já volto aqui com vocês. Terminei aqui as minhas 20 correntinhas, né? Pego aqui nessa correntinha, que foi a diminuição da carreira anterior. Marco, porque ela é o meu primeiro pontinho. E eu vou repetir aqui as 20 correntinhas, apenas com um pontinho baixo, sem aumento e nem diminuição. Eu vou assim até o finalzinho do meu círculo, apenas pondo na correntinha da carreirinha de base, tá? Vou assim até o finalzinho e já volto com vocês. Terminei a voltinha, pessoal. Tirar o meu marcadorzinho. Vou fazer o meu primeiro pontinho da nossa penúltima carreirinha, pra terminar a nossa patinha de trás, a traseira. Marco aqui o meu primeiro ponto, então. Serão nove pontos. E uma diminuição e nove pontos. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontinhos baixos e uma diminuição. Certo? Vou seguir até o finalzinho com mais nove pontinhos baixos, certo? Já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Tiro o meu marcadorzinho, faço o primeiro pontinho da minha próxima carreira, que será a última. E ela não vai ter aumentos e nem diminuições. Eu vou fazer um pontinho baixo em cada correntinha da minha base aqui, até o finalzinho. Aí, eu vou fazendo aqui um por um, até o finalzinho do meu círculo, e já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. E nesse meu último pontinho, que seria o primeiro da próxima carreira, tá? Eu faço um ponto baixíssimo. E já puxo a minha linha, deixo um tantinho pra costura, certo? E é muito, muito importante, pessoal, essa parte das perninhas, a gente prestar bastante atenção, contar direitinho, porque elas têm que ter o mesmo tamanho, certo? Então, agora, a gente vai fazer a patinha dianteira, né? Que é a da frente, certo? Também, não tem mistério. Só cuidado, né, pessoal? O amigurumi todo, ele é todo contadinho, ele tem que ter um certo cuidado, né? Faço o meu anel mágico. E vou colocar aqui seis pontinhos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos baixos. Puxo com cuidado o meu anel mágico. E vou fazer aqui, um pontinho baixo. Em cada correntinha dessa carreira. Eu vou terminar com doze daí, tá? Então, aqui, dois. Agora aqui, dois, quatro, seis, oito, dez. Pera aí, pessoal, que eu me passei. Porque eu botei seis, eu tenho que ter doze. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Isso aqui. Tá? Então, eu botei seis, eu tenho doze. É que a outra perninha tinha oito, né, pessoal? Tá? Então, agora aqui, eu vou dar o meu primeiro pontinho pra minha primeira carreira. E eu já marco ele com o nosso marcadorzinho de ponto. Certo? E nessa primeira carreira, a gente vai fazer um ponto, que eu já fiz. E na próxima correntinha, um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Eu vou assim até o final do meu círculo, certo? E eu tenho que terminar com dezoito correntinhas em cima. Já volto. Terminei aqui, pessoal. E aqui, eu tenho dezoito correntinhas, tá? Eu vou tirar aqui o meu marcadorzinho. E agora, a gente vai fazer essas dezoito correntinhas na parte de trás, tá? Marco o meu primeiro pontinho. E eu vou fazer só na alcinha de trás da minha correntinha. Que é pra, como na outra patinha, dar essa sensação de retinho aqui, tá? Então, só na alcinha de trás. Eu vou indo até o final e tenho que terminar com os meus mesmos dezoito pontinhos. Certo? Só na alcinha de trás, ó. Sem mistério, bem tranquilo. Tá bom? Vou fazer toda essa voltinha e já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Faço aqui o meu primeiro ponto dessa minha próxima carreira. Como na outra, a gente vai dobrando, que ela vai se ajeitando. Aqui, eu preciso de oito pontos e uma diminuição, certo? Daí, eu vou ficar com 17. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito pontinhos baixos. E uma diminuição. Vou até o final do meu círculo, novamente, com oito pontos baixos. Já volto com vocês. Fiz oito, uma diminuição, cheguei aqui no finalzinho. Eu já faço o meu primeiro pontinho. E aqui, nessa próxima carreira, eu vou fazer 17 pontos baixos em cima dos 17 que a gente acabou de fazer. Nessa carreira, não tem aumento e nem diminuição. Ela simplesmente segue o pontinho baixo em cima de cada correntinha. Certo? Eu vou assim até o fim da minha carreira e já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Vou tirar aqui o meu marcador do meu primeiro pontinho. E nesse primeiro pontinho, pessoal, eu já começo diminuindo. Fazendo a minha diminuição. Esse vai ser o meu primeiro ponto. E eu vou fazer mais 15 pontos baixos. Com esse meu primeiro ponto, vai fechar em 16 correntinhas a minha voltinha, tá? Então, um ponto, que vai ser o meu primeiro, certo? Mais 15 pontos baixos. Um, dois, três. E por aí, eu vou até o finalzinho, tá? Vou terminar com 16 correntinhas. Já volto com vocês. Terminei aqui, pessoal. Vou fazer, então, meu primeiro ponto da próxima carreirinha. Já vou pôr o marcadorzinho nele. E nós vamos acompanhar o ponto aqui. Em cada correntinha, vamos fazer um pontinho baixo. Mas a carreirinha não vai ter aumento e nem diminuição. Simplesmente um pontinho baixo em cada correntinha da minha base. Certo? Eu vou fazer isso durante toda a volta e já volto com vocês. Agora, pessoal, tiro aqui. Eu vou fazer o primeiro pontinho da minha nova carreira. Que serão sete pontos baixos e uma diminuição. E sete pontos baixos. Eu termino com 15 correntinhas, tá? Então, eu já tenho uma aqui. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontinhos baixos. Eu vou fazer a minha diminuição. E sigo fazendo mais sete pontinhos baixos. Até eu chegar lá no iniciozinho da minha carreira. Vou chegar lá e já volto com vocês. E aqui, fiquei com 15 correntinhas. Já vou pegar o primeiro ponto da minha próxima carreira. E a minha próxima carreira não terá aumento e nem diminuição. Serão 15 pontinhos baixos em cima, cada um em cima de cada correntinha da minha base. Durante toda a minha voltinha da minha perninha. Vou fazer a volta e já volto. Agora, essa carreirinha, pessoal, eu começo já com uma diminuição. Uma diminuição. Marco, porque ela vai ser o meu primeiro pontinho. Certo? Uma diminuição. E 13 pontinhos baixos, que com a minha diminuição, vão somar 14 correntinhas aqui em cima. Eu vou assim até o finzinho da minha patinha e volto com vocês. Ok? Com as 14 correntinhas, pessoal. Eu vou pôr o meu primeiro pontinho aqui na minha primeira correntinha. E nessa carreira, novamente, não terá aumento nem diminuição. Eu vou seguir os meus 14 pontinhos aqui em cima. Opa! Acompanhando o ponto bem certinho. Marco sempre o meu primeiro pontinho, pra mim não me perder nessa volta. Certo? Então, eu vou fazer 14 pontinhos baixos. Durante toda a minha volta, e já volto com vocês. Chegamos aqui, pessoal. Agora, vamos tirar aqui. Vamos fazer o primeiro pontinho da nossa carreira. Vou botar o marcador. Nessa carreirinha, pessoal, a gente vai fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Já tenho um. São dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pontinhos baixos. E uma diminuição. Vou até o fim do meu círculo, com mais seis pontinhos baixos. Já volto com vocês. Fiquei com 13, né, correntinhas. Tiro aqui, marco já o meu primeiro pontinho. E agora, eu vou só acompanhar o pontinho baixo em cada correntinha. Vou terminar com as mesmas 13, tá? Essa é aquela carreirinha sem aumento e nem diminuição. Tá certo? Vou assim até o fim dela, e já volto com vocês. Terminadinho aqui. Vou tirar o meu marcador. E vamos fazer a nossa penúltima carreirinha, né? Penúltima carreirinha da nossa perna. Faço meu primeiro ponto. Já marco ele aqui. E agora, nós vamos fazer uma diminuição e seis... Perdão. Uma diminuição e 11 pontos baixos. Esse meu primeiro ponto aqui... Quase que eu me passei. Esse primeiro ponto nosso aqui... Já vai ser uma diminuição. Tá? Então, o nosso primeiro ponto é uma diminuição. E depois, eu vou fazer 11 pontinhos baixos. Primeiro ponto é uma diminuição. E agora, sim, eu marco. E vou seguir fazendo 11 pontinhos baixos. Como o meu dedo já não tá mais entrando ali, a gente vai achatando assim, que fica fácil. Tá? Vou até o fim da minha carreirinha, fazendo meus 11 pontinhos baixos. E já volto aqui com vocês. Terminei os meus 11 pontinhos baixos. Contando com esse primeiro aqui, foram 12, né? Então, eu tenho 12 correntinhas. E eu vou agora fazer, pessoal, a volta... Ai, tem que ir pro lado muito, peraí. Aqui, eu pego o primeiro pontinho. E agora, essa minha carreira serão 12 pontinhos baixos, sem aumento e sem diminuição. E a nossa última carreirinha da patinha. Vou fazer a volta aqui, já volto com vocês. Concluí aqui, pessoal. Vamos, então, encerrar aqui. O que seria o nosso primeiro, próximo pontinho. Nós vamos pegar ele e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou deixar mais aqui. E vamos encerrar a nossa pedrinha. Vou dar um espacinho pra costura. Então, já temos os bracinhos, né? As patinhas do elefantinho, ó. As patinhas. E as patinhas do ladinho. E já tá se formando na nossa elefantinha Eloá. Na nossa próxima aula, a gente vai aprender a fazer as orelhinhas, a tromba. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto